Eu quero comunicar que ainda continua a campanha que a gente vem realizando desde o ano passado no CRAS que é referente às pessoas que recebem o BPC, que é Benefício de Prestação Continuada que dá direito para o idoso acima de 65 anos que nunca contribuiu com o INSS e a pessoa que tem alguma deficiência que ou impossibilite de trabalhar. As pessoas que não vieram ainda ao CRAS fazer o cadastro único tem um prazo até o dia 14 de dezembro para estar comparecendo com todos os documentos, trazendo todos os documentos pessoais para fazer o cadastro. E as pessoas que não se cadastrarem, a partir de janeiro será bloqueado o benefício dessas pessoas. Então é muito importante que quem não se cadastrou ainda ou tem alguma dúvida que procure o CRAS para poder fazer o cadastro. E se você tem algum idoso na família ou algum deficiente que não consegue estar caminhando, se locomovendo pode estar ligando no CRAS ou procurando algum profissional do CRAS que tem uma equipe que vai até na residência da pessoa e faz o cadastro da pessoa para que ninguém seja prejudicado. Raquel, qual o horário de atendimento do CRAS e o telefone de contato? O telefone é 3481 3037 e o CRAS funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 11 e das 13 às 18 horas.